Tá gravado já? Tá. Ah, tá. Ficou comigo! A gente não tem o nome do quadro, né? Ela tem o papo Marcinha, a gente não tem o nome do quadro. Ah, a gente tem o papo 108 aqui. Papo 108, gente. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Baixando o arquete pro YouTube. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um canal. Mais um canal. Amiga, nossos vídeos são assim, ué? Vai, vai. Não tem problema. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Namastê 108. Hoje a gente tem uma convidada super especial, Marcinha Bela. Esse vídeo é um pouco diferente, né? É. É a primeira vez que a gente traz um convidado aqui pro canal, mas a gente queria trazer alguém pra falar com vocês sobre Nova Era e essas coisas. Que todo mundo quer saber, né? Sim, coisas incríveis. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre você, que não sei se todo mundo te conhece, então conta um pouquinho. Ah, ninguém conhece a menina. Ai, gente, será que ela louca? Ai, não sei. Eu acho que eu sempre começo falando que eu sou um ser humano, que veio pra Terra voluntariar nessa faculdade. Me chamam de Márcia, né? E aí, eu sempre, na verdade, cresci também nessa coisa do mundo, né? Da sociedade, de falar assim, você vai precisar estudar pra poder ter uma carreira e ganhar dinheiro, porque no meu caso, minha família não tinha esse suporte pra poder me trazer experiências, então eu tive que correr atrás disso. E aí, teve uma época que, enfim, depois de uma vida meio, né? A montanha russa, crenças, medos e muitas coisas, doenças, impossibilidades, eu quis fazer faculdade de engenharia pra poder ganhar dinheiro. Eu gostava de matemática, né? De exatas e queria ganhar dinheiro. Então é aqui. É a fórmula, né? Esse é o portal. E quase, né? É aquela coisa que quase o pai já se orgulha, né? É aquela profissão que fala, Ah, não, né? Vai ser com visitar, né? É o nerd da terra. Então, engenharia, os caras já falam, ah, beleza, respeito, bora. Respeito, é. Ninguém incomoda. Ninguém incomoda. Essa é nerd, né? Essa é nerd. E aí, assim, fiz a faculdade, amava estudar, mas não gostava de trabalhar na área. Achava que aquilo me prendia. Então, era aquela coisa assim, quando eu fiz a demissão, era festa. Não era quando era quando. E aí, quando eu me vi naquela situação, já tinha vindo pra Austrália, né? Em 2011, foi todo um processo aqui com esse país. Não me conhecia, né? Era cética. Então, assim, era determinada, mas cética. Teve um momento em que eu falei, não, eu quero me autoconhecer. Óbvio, a gente se conhece muitas vezes no fundo do poço, né? Porque vocês estavam, ah, jogando a peneia. Então, pô, vamos parar e vamos olhar o que vocês estão fazendo. É, eles tiram tudo da gente, pra gente, né? Tipo, chega lá no fundo e fala assim, ah, tá bom. Então, a luz é pra cima. E aí, foi quando começou o processo, eu criei a Emana Project, que é a empresa que eu tenho hoje, né? De coaching e meditação com várias vertentes, usando as redes sociais, os workshops e também unindo a questão de viajar o mundo. Esse propósito. Adoramos, né? Exatamente. Não, mas é digital. E foi todo um processo, não foi fácil. É um desafio a cada dia, você ter uma empresa que você tem... Hoje eu tenho uma equipe, tem todo um processo criado, um modelo de negócio. Mas, que o ponto-chave é autoconhecimento, mas de uma forma muito verdadeira, muito profunda. Muito de trazer o mestre que há em você. Então, hoje, o meu desejo é esse. Inspirar as pessoas de alguma forma. E eu tô aqui com vocês também. E no seu outro canal, né? Que vocês também inspiram, me inspiraram muito quando eu cheguei aqui. E agora, é uma troca. Eu acho que essa troca sempre é bacana, assim. A gente... Às vezes a gente fica muito distante de pessoas, assim, né? E eu acho que essa... Quando a gente começa a conversar, a gente vê que a gente tem muito em comum, assim, né? Sim, aproxima, né? Com várias pessoas, né? Assim, e essa é uma das coisas que, dentro da viagem, que foi onde a gente começou, né? Com o projeto e tudo mais, eu acho que é... É o que a gente mais aprende, o que a gente mais gosta de fazer, assim. Não, a parte mais legal de viajar é que tem ser pessoa, né? Sentar e conversar com a pessoa por horas feias, quando você vê, foi, tipo, um dia e você tá ali só conversando, trocando uma ideia. Só não, né? Porque é bastante, né? Sim, mas é... É, que legal. Mas eu acho que... Vamos falar um pouco mais sobre as suas habilidades únicas? E eu acho que a Karen pode começar perguntando algumas... Bom, o que eu mais quero te perguntar, já que eu tô falando de viagem, né? Sobre os chakras do planeta. Porque, vocês sabem, eu trabalho com o Riven, já fiz alguns vídeos aqui falando sobre chakras. E quando eu descobri que o planeta também tem seus chakras, foi, tipo, arrepio, né? Gente, que isso? Conta mais! Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Isso é muito legal, Ká, porque, assim, a gente encontra muita informação na internet. Ah, o chakra é aqui, ali, mas o que é isso? As pessoas já começam, né? Na verdade, é do micro pro macro, né? A gente tem chakras nas células, no núcleo e no corpo e vai subindo, subindo. E também tem chakras na nossa casa, tem os chakras na rua, no bairro, na cidade, enfim. E no planeta. E as pessoas perguntam muito, mas como que você sabe onde são? E foi tudo uma compilação de informação. Não foi assim, eu achei num livro. Todo mundo falou, né? Foi viajando, conhecendo mestres, lendo livros, indo em palestras, realmente, experienciando o lugar que eu consegui compreender onde eram os chakras do planeta, né? Através desses lugares, que são, na verdade, os portais do planeta, né? Então, a gente tem, no Brasil, é o chakra cardíaco, né? Que a gente tem na Chapada dos Viadeiros, que é a maior placa de quartzo do mundo. Que fica em cima, nessa placa de quartzo rosa, que é cardíaco. É amor puro. E a gente tem que conectar, porque assim, pega o que é cardíaco, o brasileiro é muito emotivo. O brasileiro, ele é apaixonante, ele é apaixonado, né? E por mais que a gente tenha essas nossas loucuras, a gente acolhe muito. E aí, a gente tem o chakra básico, que fica na América do Norte. A gente pode ver a comparação, por exemplo, Canadá e Estados Unidos. O Canadá é mais alinhado na questão, né? De estrutura. E você vai nos Estados Unidos, tem o alinhamento, mas tem toda uma questão de ego. Que é muito materialismo. Consumismo. Consumismo. Na Europa, a gente tem o chakra da garganta, que é a expressão, comunicação. Muitos países juntos, com diferentes línguas. Gastronomias, artistas, os filósofos, os historiadores, guerras. Mas tudo vem de lá, né? Que é a comunicação. A África é plexo solar, que tem muita questão de generosidade, emoção, solidariedade. Que é muito plexo, né? Você tem... Libera o medo e vai em frente. Então, todo mundo que se transforma, quebra medos, quando vai fazer voluntariado na África, por exemplo. Traz isso. Muito transformador. E a Ásia é terceiro olho. Então, a gente tem isso, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido, claro. Faz todo sentido. Quando a gente vê sobre Índia, Indonésia, faz todo sentido. Essa questão da intuição. A intuição. O hinduísmo, o próprio Ayurveda, que vem dos Vedas, o próprio budismo. Tem tantos ismos que trabalham muito a intuição, trabalham muito, cada um tem uma vertente. E o chakra, o sacral, que fica ali perto do Peru, que engloba também a Ilha de Páscoa, Hawái. Que o Hawái não é considerado pelos havaianos um estado. Um estado. Eles falam keep the country country, tipo, eles querem ser um país, eles não se consideram americanos. Mas faz parte do sacral, então tem a energia masculina no Peru, a Ilha de Páscoa, a energia feminina mais pra Havaí. Mas que mexe com o sacral, que é também coragem, autoconfiança, estruturação. Que eram dos desbervadores também, né? Sim. Pra viverem nessas ilhas, eles foram viajando, de ilha em ilha. Isso. Eles sempre tinham que essa questão de viajar, até Moana, né? Você pega o Moana ali, os caras são grandes viajantes, né? Sim. Então tem essa relação. Tem essa conexão, é. E assim, a gente, e o chakra da coroa, que é a Austrália. A Austrália, na verdade, né? Tem toda essa parte onde tem a origem que é Lemúria, né? Quem não conhece pode começar a estudar Lemúria, que foram os primeiros povos a habitar a Terra. Eu sempre, eu não descarto, tá? As pessoas perguntam, ah, mas você não conecta toda a questão do Homo sapiens? Como é que foi a história? Gente, eu conecto, mas a questão é que o meu foco é ler, amor. Se a gente for começar a olhar, a cada vertente a gente vai pirar, né? Ah, muita gente murmura. E aqui também, você vai começar a colocar a ciência contra o que não foi aprendido. Então, assim, é difícil você falar, ah, porque o que nem é, o pessoal vai falar de astrologia, astrologia não é uma ciência. E aí começa uma briga que também não tem porquê, porque, né? Tipo, eu acho que as coisas ainda vão ser muito... Ainda vai chegar um tempo que a ciência vai andar junto, né? Sim, vai agregar, né? Porque, cara, o conhecimento que os aborígenes têm, o conhecimento que os aztecas têm, os chineses têm... Cara, não tá na ciência ainda, não conseguem explicar. Então, ainda mais da mesma forma, tipo, meu, eles têm muito conhecimento, né? Eles têm muita cultura. E é engraçado ver que todos os ancestrais de diferentes lugares do mundo, em algum ponto eles se conectam, né? Totalmente. Então, tudo começa a fazer sentido. É, que vem de Lemúria, né? Depois de Lemúria... Conta um pouquinho de Lemúria, eu adoro. Então, Lemúria, na verdade, foi a primeira plataforma de DNA humano que veio de planetas mais evoluídos. Isso é estudado em várias canalizações de mestres, de professores, que falam das players, de Sirius, de Orion. Aí é uma conversa mais... Mas Lemúria veio pra cá pra voluntariar também, pra saber qual que era a experiência de ser um ser vivo na Terra. Então, a plataforma de Lemúria, no pós, veio Atlântida, vieram outros povos, que também a gente nem conhece, porque a gente não tem conhecimento de todos esses povos que vivem, a gente tem de alguns. E aí a gente traz de Lemúria os nossos descendentes, que são os ancestrais, que são os maios, os incas, os tecas, os kahunas. E a gente vai pra todos os do mundo, no momento em dia. A gente vai lá, né? E esses nossos ancestrais abriram portais em cada planeta, né? E aqui, por exemplo, na Austrália, que é o chakra da coroa, que vem muito Lemúria, a gente sente essa energia open, né? Porque eles habitaram muito essa parte. Principalmente Austrália, Nova Zelândia, Havaí e a costa da Califórnia faziam uma tríade, né? Então, hoje, o que a gente vê que é o oceano, na verdade, é uma cidade. Então, a gente vai começando a estudar essa parte, a gente vê que faz muito sentido. Então, a Austrália, ela tem essa coisa de verdade. Porque coroa, o que que é? Desse ponto da nossa cabeça pra cima, já é conexão com o universo. Então, aqui as coisas acontecem muito rápido, é muita mudança, é muita transformação, é muita verdade. Nada fica no véu, né? Tudo cai muito rápido. Por quê? Porque é dessa conexão do físico já pro divino que a gente não vê, né? Então, e tudo isso tem uma história também dos nossos ancestrais. Então, se eu pudesse dizer, assim, os melhores portais são onde os nossos ancestrais se ancoraram, né? E aí vem também essa questão dos chakras, que onde você vai viajar nesses lugares, se você tá consciente e estuda um pouco aquela cultura, vivencia, você abre portais em você. Gente, olha que incrível isso, né? Você viajar não só por viajar, por ir lá e conhecer um lugar, mas saber que aquilo tá trabalhando em você de alguma forma. Sim, sim, exatamente. E você pega... Gente, é muito louco, porque eu venho fazendo isso há um tempo já, assim, desde que eu resolvi largar tudo, vender meu patrimôniozinho, que é a minha prancha, meu skate, meu vestido de formato, eu venho pra Austrália, eu comecei a viajar ao mundo pra conhecer as culturas. E assim, é impressionante. Todo lugar que eu vou, eu conheço a cultura, eu pego uma coisa e aplico na minha vida, aplico na empresa, eu aplico em tudo. Relacionamento, saúde, tudo. Porque eles têm informação, assim, tá guardada, assim, tá ali. Isso é abrir portal. Isso, assim, a gente tá falando uma coisa mais holística, uma coisa assim, mas se você for isso no dia a dia, de uma viagem normal, assim, aplica a cultura deles, aplica o que eles têm de bom, assim, né? A gente olhar pra cada cultura e ver o que eles têm de bom. Tá aberto, né? Acho que tá aberto a aprender a cultura, quando a gente foi pro Peru, a gente foi pra parte de Bolívia e tal, cara, é um povo incrível, assim, cara, que eu tinha uma ideia muito errada do povo, quando a gente veio pra cá, tinha uma outra ideia sobre a Austrália, então, assim, cara, viajar é uma coisa que só abre, assim, né? E, claro, engatando com essa coisa dos povos ancestrais, que, na verdade, é a história do país em si, né? Por mais que a gente esteja falando de 10, 20 mil anos, sei lá, isso vem, aos poucos, agregando, né? Então, eu acho incrível essa coisa de conectar as viagens e poder estar vivendo isso, né? E a gente tá falando até, assim, de países, mas mesmo você vai viajar pra cidade do lado da tua, sabe? Chegar nessa cidade e sentir o que que essa cidade tem de diferente, né? Não precisa, às vezes, atravessar o mundo e vir pra Austrália, né? É aquilo que você falou, tem os chakras da rua, do bairro dessa cidade. E o mais legal é que, assim, quando... Eu lembro que uma vez teve... Eu não lembro o nome desse moço, tá? Mas ele é meu moço famoso que viajava, mas eu lembro que eu tava assistindo TV e ele falava assim, se você perceber o quanto você muda quando você abre a porta da sua casa e sai todo dia e volta, você tá se autoconhecendo. Olha só. Então, pra mim, viajar, é eu estar em casa, na minha cidade, às vezes, né? Porque, na verdade, hoje minha casa é o mundo. Mas, assim, aonde eu tô, eu abro a porta e eu vejo toda a minha jornada do dia. Isso é uma viagem. As pessoas que eu tô encontrando, a comida que eu escolhi o dia, a água, o sol, vai ser diferente. Quando você volta, você volta de uma viagem. Então, as pessoas acham que elas precisam gastar uma grana ou, ah, eu não tô vivendo. Ou, se não for aquela grande viagem, não é um... Não é. E, na verdade, a grande viagem é você acordar de manhã e você ir dormir. Você criou uma história, você criou uma viagem. e, assim, é uma coisa que eu não sabia também. Eu não encaixava. Mas eu tive que viver aquilo de não poder fazer nada, de, tipo, assim, ter 100 reais na conta por meses e escolher entre comer por mês inteiro com aquilo ou, sei lá, viver. Então, eu lembro que eu ficava desenhando, vou pro Peru, preciso de 3 mil reais. Eu tinha 100 reais. Eu falava, nossa. E eu ficava, quando que a coisa, isso vai vir. E aí, é um processo de você começar a amar. E eu lembro até hoje que a minha terapêutica falava assim, começa a amar onde você mora, começa a criar propósito quando você sai de casa, começa a abrir esses portais todo dia na sua vida, porque aí o universo vai te trazer o maior. Então, quando eu comecei a ver isso, tudo pra mim tem propósito, né? Então, e claro, quando a gente tá num lugar que a gente conhece a cultura, ela traz pra gente alguma coisa. Então, aquela pergunta, qual lugar aí que vocês viajaram, que vocês amaram? Sem tirar, tirar do Austrália e do Peru, que eles iam falar do Peru. Eu ia falar do Peru, mas então, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Tá. Se vocês pudessem se perguntar, tipo, em uma palavra pra cada um, qual, qual foi o sentimento que fortaleceu em vocês na Nova Zelândia? Beleza. Foi a primeira coisa que me veio. Não sei nem porquê, mas veio. Eu não sei nenhuma palavra, é difícil resumir, assim, porque... Um texto. Um texto. Eu acho que foi... A beleza é... estupidamente belo lá, assim, sabe? Então, mas eu acho que foi uma... Eu tô perdido. Eu me perdi. Eu vou ficar com a beleza também. Eu vou ficar com a beleza. É que ela é tudo muito linda, né? Mas essa beleza é o portal. É o portal que abriu em vocês. E aí, se a gente for desmembrar, o que é essa beleza? Em que, né? Em que? Porque tem montanha, tem igual... E é igual. Tem aqui, tem no Brasil, tem, né? Mas alguma coisa tocou mais profundo, né? É. É uma analogia bem interessante. Nossa, é muito legal, né? Começar a se observar dessa maneira. É. E aí, isso é o portal que abre, né? As pessoas, mas como é que eu abro esse portal? A gente acha que vai pegar uma chave, abrir, vai sair... Não, é isso. O portal que abriu em vocês lá é... É a beleza. E vocês sabem por quê? Não, né? Não, como? Porque os maores, eles têm uma... Na cultura maore, assim, eles trabalham muito essa questão do amor próprio, que também vem de Lemúria, né? Uma das coisas mais fortes de Lemúria era o self-healing, era o self-love, porque eles acreditavam muito que quando a gente encontra o nosso amor próprio, a gente encontra a nossa virgindade, sabe? A nossa pureza. Nossa pureza, sim. E lá atrás isso, então a beleza que veio pra vocês é de uma coisa virgem, de uma coisa pura. Nossa, total, uma coisa intocável. Intocável. E aí você vai desmembrando em você aonde isso pode curar. Nossa, você abre um portal. Que lindo. É. Nunca tinha observado essa maneira. É. Às vezes a gente fica, né? Ai, como abre o portal, né? Onde eu faço curso sobre o portal? É. Exato. Posso ligar lá? Posso comprar? Posso comprar? Tem que usar o pacote? É o portal? Não, qual que é o ritual? É o chá junto com o sal grosso, daí você vai fazer, né? É. E os cristais. E nada disso. Tá, vamos abrir outra porta aqui, então. Vamos falar sobre realidades paralelas, então. Já que estamos falando de portal, né? Já que estamos falando de portal e eu sei que você tem algumas teorias, assim, bem interessantes, né? Sobre realidades paralelas, que é um fato, é um fato que a ciência está chegando a comprovar, mas eu sei que você tem umas teorias um pouco mais holísticas, um pouco mais, né? Até mais. Nova era, né? Nova era. Todo mundo quer saber, porque agora não é mais, a gente nunca viveu no passado, nunca teve passado e futuro, né? A gente está em realidades paralelas. Tentando explicar quem mais professora, as realidades paralelas, nada, a gente é energia, né? Em diferente, uma forma diferente, mas a gente é energia como esse tapete, esse sofá, só que cada um tem uma consciência e uma função. Então, o sofá tem a função de ser sofá, a gente, um ser humano. Só que a gente é energia. E a energia não acaba, ela sempre se transforma e sempre está se transformando e expandindo, né? E a gente faz parte disso, porque se o universo expande, quem somos nós? Não expandimos. Não expandimos. Só a gente acha que a gente já está macaco velho. Já está novinha ainda. Então, com base nisso, a gente entende que essa energia que está sempre se transformando, ela está por aí no universo e ela existe. Então, quando a gente veio para cá pela primeira vez, a gente desencarnou e veio de novo, veio de novo e essa consciência desse espaço o tempo está ali, ela está presente. Então, quando a gente acessa o passado ou o futuro, não é que a gente vai, como é que é rodar? Uma... Ah, bom, rebobinar. Vai rebobinar. Vai voltar, vai acessar lá. Não, na verdade, é uma consciência que existe, que está ali com um campo de informação, de energia, de sensação, com toda uma história, um pacotinho que está ali, no universo, que a gente, como energia, consegue acessar. Porque a gente sabe o quê? A gente sabe o caminho. É que nem o WhatsApp. Como é que você vai falar com ele? Você tem que ter o número dele? Sim. É tipo isso, a gente tem o numerozinho do pacotinho e acessa. Então, todo mundo consegue. Qual que é a diferença? Quando você se autoconhece, você se conhece por inteiro, no seu corpo físico e energético e aí você está aberto para acessar isso. Quando a gente está mais fechado, quando a gente só fica naquele processo ali que é isso aqui, terra, mais nada, a gente fecha o corpo para isso. A gente não entende o que a gente é energia. Então, a gente não acessa. E aí, quem acessa para a gente? Ah, você vai fazer uma regressão. É isso que eu falava. Faz uma regressão. Faz uma regressão. E o que é a regressão? Na verdade, a regressão, tem a regressão, é a progressão, sobre o futuro e o passado. Nada mais é do que o terapeuta vai acessar essa energia para você. E ele vai captar o que está no seu campo, porque você vem junto com todos esses pacotinhos. Então, ele consegue acessar e aí já vem o processo de estudar registros acásticos, que é tudo que está na nossa caixinha, nosso campo de energia, essa história. Então, as realidades paralelas é o quê? Está tudo acontecendo. 1.500 já existe ainda, como daqui 15.000 existe já. Então, quem somos aquela coisa que a gente vê o futuro ou o nosso mentor? Somos nós no futuro, conversando com nós mesmos. Isso é incrível. Guiando. E provavelmente nós aqui, fazendo a diferença, estamos guiando. Guiando alguém também. Nossa, gente, isso é muito incrível. aí a pergunta para resumir, o que eu faço com você? Ok, entendi tudo. Você não precisa saber quem você é no futuro ou no passado. Se você se autoconhece. quem você é agora já é uma boa. Se autoconhece, tenta compreender o todo, se entende como energia comunidade, faz o que você ama, vai compreendendo suas crenças, seus medos, o que você ama, o que você... vai se modelando porque você se compreendendo, você já está ajudando o futuro e o passado. Você já está e você consegue modificar essas realidades porque você é energia e isso tudo transmuta. Então, é um assunto, gente. É a hora. A gente perde horas no café da manhã falando sobre isso. Mas será que é assim? Será que é assim? A gente fica viajando e nos jantarmos paralelas. Enfim, é um papo que... Aquela coisa de sentar no bar, tomar uma cervejinha e ir falando. E ficar horas e viajar. É. Mas é um assunto. Mas para não ir muito longe, não vamos tão longe assim, acho que é uma boa explicação. Acho que é um bom... Start, né? Start. Eu acho que uma dica, quem gosta de ler sobre isso, eu conheci o doutor Brian Weiss, que ele estuda isso há muitos anos. Inclusive, um dos primeiros livros foi Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro é bem famoso. Tem gente que tem esse livro há anos, nunca abriu. e foi pegar agora. Nem sabia que tinha. Tava lá pegando poeira na mão. Tava no cebo. Então, assim, tudo tem uma fonte, gente. Acho que as pessoas mais perguntam, ah, de onde vem? Claro, vem muito da sua intuição do canal, que você acessa, mas não tem uma fonte. Então, hoje, tem muitos mestres, muitos... Óbvio, tem fonte que não está muito bem, né? A distanciada, você dá uma viajada, mas assim, procurem mestres que já estudam isso há anos, pessoas que escrevem livros, que já estão muito focadas, desde o estudo de realidade paralela, de célula, de energia, aquele cara que ficou anos estudando sobre o acelerador quântico. Estudem, acho que, sejam uma dica, sejam curiosos. Sim. A curiosidade te movimenta. Quando você é curioso, você vai atrás. Então, assim, quando você está na zona de conforto, você provavelmente vai falar assim, você vai julgar. Então, existe o julgador, que é aquele que é o não informado, que vai julgar, provavelmente, todo mundo que está estudando isso. E tem um cara que é o curioso e o interessado. Ele não sabe, mas ele vai atrás. Sim. Ele ajuda. E se é para ele ou não é também, né? Porque tem coisas que não vai ser para você, porque talvez você não esteja no momento, que talvez dez anos depois você olha e releia isso. Com outros olhos, né? E você fala, nossa, isso faz sentido agora também, né? Então, é de momento também, eu acho que, um pouco das pessoas, né? Mas essa coisa do estar curioso é fantástico. Eu acho que é resposta para tudo, né? É, vai lá e procura. É, procura. Vai lá e tira suas próprias conclusões. Já que eu estou curioso, eu quero saber sobre o seu começo com a Emana, assim, porque eu sei que você estava jogando na BRS. E começou, mas teve essa decisão, assim, mas quando você soube que era isso, assim, sabe? Essa coisa, porque, sabe, óbvio, sempre tem questionamentos, mas tem um momento que você parou e olhou, assim, para a Emana com uma empresa e falou, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida. a Emana? Sim, a Emana, ela veio muito de um insight, né? Eu fui fazer o meu primeiro curso de cura na Chapada dos Veadeiros com a Beloto e a Noemi, eu não sabia nada de energia, mas, como eu sempre fui curiosa, falei, eu vou, vamos ver o que dá. E assim, gente, uma dica, uma inspiração, né? Na curiosidade vem a experiência, e só experienciando que você sabe o que vai acontecer depois. Eu vivi por muito tempo a curto prazo, porque eu não tinha como me planejar, mas eu confiava que alguma coisa vem depois. Então, eu falava assim, do chão eu não passo, tô daqui pra frente. E aí, a Emana fez muito disso, de insight, eu praticamente canalizei o símbolo, desenhei, coloquei no computador sozinha, nunca fui designer, mas, deu certo. Acessou a realidade para ela, a realidade designer, e coloquei lá no Keynote, que é um programa tipo PowerPoint, e foi assim, eu fiquei um tempo usando aquele logo, e aí, construí o site, fui estudando, então, tudo que eu ganhava de dinheiro, eu fazia eventos, escrevia panfletos, tudo que dá o prazer, vamos lá, e pagava os meus cursos de cura, de autoconhecimento, de coaching, atendia meus amigos de graça, e arriscava muito, então, sempre gostei de arriscar, vendi tudo que eu tinha, né, pouco, comprei uma passagem de vinda para a Austrália, e fiquei aqui, na verdade, eu viajei por quase dois anos como nômade, morando no sofá das pessoas, então, eu morei em vários sofás, morei em chão, morei em cama, às vezes eu dormi na cama da amiga, que, né, já era um pouquinho melhor, e assim, fui vivendo em troca de atendimento, e acho que a melhor escola foi morar com pessoas, porque eu fui entendendo a rotina de casais, de pessoas solteiras, de pessoas, de famílias, de vários gêneros, idades, e propósitos, e foi assim que eu fui me desenvolvendo como humana, desenvolvendo, desenvolvendo o modelo humana, e hoje trabalho com essas questões, dos workshops, das redes sociais, para inspirar, então, a humana, ela é uma jornada, é um processo que não vai acabar, sim, e de novo, estudo, 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 quer trabalhar com o humano, estude, estude o humano e se estude, né, então, hoje, até hoje, se eu tenho essa conversa com vocês, eu estou aprendendo, se eu vou comprar um chá lá, eu estou aprendendo com a pessoa, tudo, porque tudo é uma grande escola, assim, então, a gente não vai aprender só no curso, curso, na verdade, é todo dia, né, quando você está tomando banho, você está meditando, se limpando, quando você está comendo, então, a humana é isso, ela é uma comunidade, que agrega, que colabora, que conecta, eu acho que, eu gosto de apostar muito, para mim, não tem competição, assim, quando já vem, eu conheço alguém que quer competir comigo, eu já falo, vai um pouco para lá, aprender o que é colaborativismo, porque todo mundo tem espaço, gente, todo mundo pode ter uma empresa de coaching, renda e meditação, mas, vamos, né, você é única, você tem a sua parte única, né, por mais que sejam os mesmos assuntos, né, tem o teu toque, cada um vai para a tua experiência, o teu DNA, né, e a tua particularidade, então, a gente pode subir, num palco, 10 pessoas para falar de coaching, as 10 vão falar de perigo, então, assim, é isso, e eu acho que, isso é o novo caminhar, da nova era, né, você colaborar, você saber que você é uma peça única, mas parte do todo, que você é essencial, você é importante, e, você está ajudando, então, aqui, eu estou ajudando, vocês me ajudaram para o canal, eu, de alguma forma, quero ajudar com vocês, e a informação vai ter que fluir, porque ela não é nossa, entendeu, não adianta você falar, eu não vou guardar a informação, porque ela é energia, ela vai sair, ela precisa, e o conhecimento só é válido, quando é compartilhado, né, então, esse é o nosso mantra, se você não conhece o canal, o site, o projeto Emana, o site é? emanaproject.com, e tem também o Instagram, que é o Marcinha Belo, e emanaproject, a gente vai deixar todos os links, aqui embaixo, para vocês verem depois, e acho que é isso, obrigada, foi bem legal o meu papo, assim, já não, a gente se conhece há pouco tempo, assim, mas as duas vezes que a gente sentou para conversar, a gente, o papo foi fluindo, de uma maneira muito natural, assim, então, muito obrigado por você, compartilhar um pouquinho com a gente, e estreando esse nosso lado, entrevistadores, Maria Gabriela, o Gentili, o Jô Soares, Nova Era, é Nova Era, que é da gente, e cara, talk show, talk show, se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também, que a gente traz outros profissionais, pessoal, para conversar sobre diferentes assuntos, e acompanha a Marcinha, acompanha a gente, e até a próxima, até a próxima, beijo, obrigada, 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 Legenda Adriana Zanotto